Graças e paz amados de Deus, estamos aí para mais um review desta obra aqui. Na verdade é um livreto, né? A Igreja do Criacionismo de Adalto Lourenço, tá certo? E é um livreto com 66 páginas, é um livro curtinho, né? Vamos mostrar para você aqui o sumário dele. Adalto Lourenço tem aí, emergido aí no cenário brasileiro como um defensor do criacionismo bíblico, né? O defensor das escrituras no que diz respeito a seguir o entendimento de que a ciência, ela respalda as sagradas escrituras. Então, para Adalto Lourenço, assim como para mim também, Gênesis capítulo 1 e 2 não deve ser entendido de forma alegórica, de forma que os dias da criação referem-se a milhões de anos, enfim. Uma obra interessante para você que é conservador e é criacionista bíblico, tá certo? Para você que me conhece, sou o Pastor Anderson Porto, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Estamos aqui nas internets da vida compartilhando conhecimento e você pode já, desde já, se inscrever aqui, ative o sininho da notificação para você receber aí as novidades. Se você quer novo no canal, dá uma olhadinha na nossa playlist. Temos uma série de vídeos, né? Teologia para iniciantes, teologia pentecostal, teologia paulina, série de vídeos, panorama do Novo Testamento, muita coisa boa lá. Dá uma olhadinha lá depois. Tá certo? Deixe seu like, faça seu comentário. E se você deseja ser nosso apoiador, fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, da Família Ponte, aqui embaixo nos comentários tem o link do Apoia-se, certo? Nesse link do Apoia-se, você entra lá na plataforma, a partir de R$5,00, R$5,00, R$10,00, R$15,00, R$20,00, dentro das suas possibilidades, você estará abençoando o nosso canal e dentro, em breve, quando nós batermos a meta financeira que você vai ver aí na plataforma, nós vamos começar a sortear livro de teologia. Mas, no momento que você se inscreve, que você se torna o nosso patrocinador, eu coloco você aqui no grupo do WhatsApp, que não é grupo para debate teológico, mas sim para divulgação de obras, lançamentos, promoções de livros de teologia, tá certo? Olá, você que não conhece o professor Adalto, vou colocar uma foto dele aqui antiga, porque hoje ele tem 64 anos e não tem mais nem barba nem cabelo, nada branco, tudo barba nem cabelo, nenhum traço assim de grisalho, já está com o cabelo bem branquinho. O Adalto Lourenço, formado em Física pela Bob Johnson University, obteve seu mestrado em Física pela Cranston University, Estados Unidos. É professor, pesquisador, escritor, autor do livro Como Tudo Começou, da Editora Fiel. Concentração externária de apologética, fé e ciência, criacionismo, etc. Através de palestras em igrejas e seminários de todo o Brasil e outros países. Adalto é casado com o Sueli e o casal tem três filhas, Kessler, Joyce e Sarah. Eu vou mostrar para você aqui o sumário, e ele vai abordar em 66 páginas o seguinte, tem a introdução, depois vem uma separação saudável, depois o criacionismo científico, criacionismo religioso, depois o criacionismo bíblico. É um livredo, você lê aí numa sentada, né? Eu separei aqui o criacionismo religioso, página 39. Vamos ver o que ele diz aqui, ó. Aí cita aqui um trecho do Richard Dawkins, né? Que é um dos maiores ateístas do momento. É quase como se o cérebro humano tivesse sido especificamente concebido para não entender o darwinismo, para achá-lo inacreditável. Olha, na capa do livro O Relogioeiro Cego, de Richard Dawkins, aparece a frase A Teoria da Evolução contra o Design Divino. A literatura produzida por Dawkins, O Relogioeiro Cego e O Livro de Deus, um Delírio, e outros, procura mostrar o quão absurdo é aceitar a ideia de que coisas poderiam ter sido criadas, principalmente por alguma forma de divindade. Mas, contrário à percepção de Dawkins, as muitas culturas existentes no planeta aceitam a existência de uma força suprema, ou de uma ou mais entidades superiores que terem trazido à existência todas as coisas. Mudando aqui a página. Essas crenças exibem alguma forma de criacionismo, que seja em forma folclórica, mitológica ou religiosa. Essas formas de criacionismo não podem ser confundidas com o criacionismo científico. Elas não são científicas, pois geralmente não possuem propostas testáveis cientificamente. Isso não significa que todas as propostas associadas a algum tipo de criacionismo religioso estão erradas. O que precisa ser entendido é que toda forma de criacionismo religioso trabalha com pressuposições religiosas, podendo ter implicações científicas. Portanto, o desafio continua o mesmo, ou seja, saber distinguir o movimento criacionista e a religião. Muitos criacionistas, ao longo da história, têm procurado usar a ciência como uma forma de provar a veracidade tanto das ideias quanto dos escritos religiosos e quem creem. Outros são puramente contra qualquer forma de naturalismo, procurando mostrar que teorias que tratem do surgimento espontâneo da vida ou do universo são falsas. Dos muitos criacionismos ligados à religião, destacam-se principalmente o criacionismo cristão, judeu, islâmico e hinduísta. O menos conhecido dos quatro é o criacionismo hinduísta. A Sociedade Internacional de Conscientização Krishna, o movimento Hare Krishna, ativamente opõe-se ao darwinismo e à teoria da síntese evoluísta moderna. Evolutiva, né? Sintese evolutiva. Outros grupos dentro do hinduísmo acham em seus escritos sagrados indicações de evolução. O criacionismo islâmico e o criacionismo judeu atuais compartilham de um posicionamento semelhante. Segundo eles, não existe uma contradição direta entre os escritos sagrados e a maioria das propostas evolucionistas. O mais conhecido dentro da cultura ocidental é o criacionismo cristão, em suas muitas formas. Criacionismo da Terra Jovem, Criacionismo da Terra Antiga, Geocentrismo Moderno, Criacionismo Dia Era, Criacionismo Progressivo, dentre outros. Até mesmo dentro do criacionismo islâmico, existem os que acreditam, que tentam interpretar também, unindo a teoria da evolução com a perspectiva, com a teologia islâmica. Design inteligente, criacionismo e religião. A teoria do design inteligente tem sido enormemente considerada uma forma de criacionismo religioso. Ela é uma teoria científica, com consequências empíricas e desprovida de qualquer compromisso religioso. Ela se propõe a detectar empiricamente, se o design observado na natureza é genuíno, ou um produto das leis naturais, necessidades e do acaso. Evolução, Criacionismo e Religião Existem vários movimentos tentando reconciliar propostas evolucionistas, criacionistas e religiosas. O nome da proposta desses movimentos é Evolucionismo Teísta. Em resumo, a causa inicial da origem de todas as coisas teria sido uma força suprema ou uma divindade. Mas a evolução teria sido o processo pelo qual todas as coisas teriam chegado a ser o que são hoje. A Igreja Católica Romana, por exemplo, apoia a proposta do evolucionismo teísta. Segundo ela, Deus teria iniciado o processo de criação por meio de um ato criador e teria também estabelecido as leis que tenham regido todo o processo evolutivo. Ou seja, a Igreja Católica já se perdeu tem séculos. A Igreja é uma essência. Muitos têm dito que a ciência é contra a religião. Outros têm dito que a ciência e a religião não se misturam. Quanto ao primeiro, a ciência deve ser contra a ignorância e não contra a religião propriamente dita. E quanto ao segundo, depende de qual proposta científica e de qual religião. James Prokojulo, conhecido físico cristão inglês, disse O próximo passo após o conhecimento e a obediência à vontade de Deus deve ser conhecer algo sobre os seus atributos de sabedoria, poder e bondade manifesto nas obras de suas mãos. Interessante, né? Deixa eu ver só o início aqui. Traz aqui uma introdução. Na introdução. Cita aqui o Hebreus 11, 3. É uma separação saudável. No mundo que vivemos, cada área do conhecimento humano tem a sua função. Na biologia, estudamos a vida, na zoologia, os animais, na paleontologia, os fósseis, na astronomia, os astros celestes, na cosmologia, o universo, na datação radiométrica, as ideias das rochas, na teologia, Deus. Assim, as áreas do conhecimento humano cobrem uma vasta quantidade de assuntos. Em alguns casos, elas estão diretamente relacionadas. Em outras, não. Saber fazer essa distinção crucial, pois cada área possui os seus limites e limitações. Ao atravessá-los, alguém certamente chegará a conclusões totalmente equivocadas. Você pode parar o vídeo aí para ver mais detalhes. É um livro muito interessante aí, como uma forma de introdução. Eu acho que dá para você ter uma noção, não é verdade? Está aí, mais um review do Point, a Igreja e o Criacionismo. Dê seu like, compartilhe este vídeo. Torna-se nosso apoiador aqui embaixo nos comentários. Tem o link do Apoia-se. Deus te abençoe e até a próxima.